Música Solange, cantar no maior São João do Mundo na edição de 40 anos é um sentimento especial. Porra, demais, né? Muito bom, muito bom. Hoje eu tive o privilégio, depois de 19 anos... Música E você, seus filhos! Música E você, seus filhos, seus filhos... É muito emocionante, ainda mais esse ano que Campina Grande está completando esses 40 anos de Parque do Povo, dessa festa linda que é o São João. Me sinto privilegiada de fazer parte dessa história como espectadora. Música 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 Ei gatinha amor, vamos sair... Vale tudo, só não vale uma coisa. Está com seu atual pensando na... no ex. Música Um dos shows mais esperados da noite, desde domingo, é o show dela, Solange Almeida. E eu estou aqui, diretamente da grade, para saber do pessoal. Estava esperando muito esse show? Muito! Solange... Música Você está fazendo falta, está fazendo falta, não era para terminar assim, você tem valorizado, não era para terminar assim, você tem valorizado, não era para terminar assim. Música É mesmo? Pois é, nos anos 90 ela morou aqui em Campina, era cantora de baile e ela tem um carinho muito especial por aqui. Eu não sei como é que vai estar o figurino dela hoje, mas ela costuma trazer um figurino especial e exclusivo para a festa do São João do Campina Grande. Música 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 Música